Halloween, o mais corretamente chamado pelos antigos celtas de Samhain, é considerado a época do ano em que o véu entre o nosso mundo e o mundo espiritual está em sua forma mais tênue. Conforme chega a noite e as famílias acendem suas lanternas de abóbora, eles estão, talvez sem saber, repetindo as antigas tradições de homenagear os mortos e marcar o início da metade escura do ano. Halloween é uma celebração anual realizada principalmente no mundo ocidental em 31 de outubro. Começando à noite, crianças, e às vezes adultos, se vestem com máscaras e fantasias, tradicionalmente como figuras fantasmagóricas, bruxas ou mortos-vivos, vampiros, zumbis, esqueletos. Eles vão batendo de porta em porta, pedindo guloseimas ou então ameaçando com um truque malicioso para a família. As atividades típicas da prática moderna podem incluir festas à fantasia, escultura em abóboras, doces ou travessuras, acender fogueiras, pregar peças e muito mais. Halloween é uma forma abreviada da frase, ou aulos, evening, que em português significa noite de todas as relíquias. É um eco dos festivais de colheitas celtas da Europa pré-cristã. Observado agora em vários países ao redor do mundo, é a noite antes do dia de todas as relíquias, quando os santos e mártires são lembrados por pessoas de muitas denominações cristãs. Este ritual, no entanto, coincide com a antiga observância do Salém. Os celtas acreditavam que o véu entre os vivos e os mortos era mais fino nessa época e que os espíritos dos mortos podiam andar na terra. Fogueiras eram acesas para afastar a escuridão do inverno que se aproximava, mas também para sacrificar gado e colheitas como oferendas aos deuses e espíritos. Eles também acendiam fogueiras rituais para proteção e limpeza, pois desejavam imitar o sol e conter a escuridão. Foi também uma época em que as pessoas acreditavam que espíritos ou fadas tinham maior probabilidade de passar para o nosso mundo. Parentes falecidos desempenhavam um papel central na tradição, já que se acreditava que a conexão entre os vivos e os mortos era mais forte no Salém e havia uma chance de comunicação. Acreditava-se que as almas dos falecidos voltariam para suas casas. Festas eram realizadas e lugares foram colocados nas mesas como forma de recebê-los em casa. Comida e bebida eram oferecidas aos espíritos e fadas, imprevisíveis para garantir a continuidade da saúde e boa sorte. O Halloween coincide com as celebrações cristãs em homenagem aos mortos. No outono, os cristãos celebram o dia de todos os santos, um dia para homenagear os mártires que morreram por sua fé e seus santos. Eles também celebram o dia de finados, um dia para lembrar os mortos e orar pelas almas em geral. A história de como essas datas coincidiram é digna de nota. Ela sugere maneiras pelas quais o feriado pagão pode ter sido absorvido pela observância cristã. Começando por volta do século VII d.C., os cristãos celebraram o dia de todos os santos em 13 de maio. Em meados do século VIII, no entanto, o Papa Gregório III mudou o dia de todos os santos de 13 de maio para 1º de novembro, de modo que coincidisse com a data da celebração do Salém. Embora haja desacordo sobre se o movimento foi feito propositalmente para absorver a prática pagã, o fato é que a partir de então as tradições cristãs e pagãs começaram a se fundir. Na Inglaterra, por exemplo, Ausentes Day veio a ser conhecido como All All's Day. A noite anterior tornou-se All All's Eve, o Halloween, como é conhecido agora. Por volta de mil d.C., 2 de novembro foi estabelecido como o dia de finados. Ao longo da Idade Média, esse período de três dias era celebrado com missas. Mas a tradição pagã de apaziguar os espíritos dos mortos permaneceu, incluindo a prática cristã, agora católica, de acender velas para as almas no purgatório. A ideia de que as almas voltam para casa em um determinado dia do ano se repete em muitas culturas ao redor do mundo. O dia dos mortos é um feriado semelhante realizado na mesma época do ano no México, celebrando e homenageando os membros da família que morreram. Salém viu uma metamorfose devido à igreja primitiva. Em a história do Halloween ao Salém, Jack Santino escreve. Como resultado de seus esforços para eliminar os feriados, pagãos, como o Salém, os cristãos conseguiram efetuar grandes transformações nele. Em 601 d.C., o Papa Gregório, o primeiro, emitiu um édito agora famoso para seus missionários sobre as crenças e costumes nativos dos povos que a esperava converter. Em vez de tentar obliterar os costumes e crenças dos povos nativos, o Papa instruiu seus missionários a usá-los. Se um grupo de pessoas adorasse uma árvore, em vez de cortá-la, ele os aconselhou a consagrá-la a Cristo e permitir sua adoração contínua. No século XII, dias sagrados obrigatórios em toda a Europa envolviam pregoeiros vestidos de preto, tocando sinos tristes e conclamando os cristãos a se lembrarem das pobres almas dos mortos. Bolos de alma, especiais seriam assados e compartilhados. Este costume de Souling estava presente na Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Áustria e Itália, e acredita-se que seja o precursor das doçuras ou travessuras. Eventualmente, fingir e disfarçar, e de porta em porta disfarçados se apresentarem em troca de comida, foi adotado como outra variação destes antigos costumes. As pegadinhas eram consideradas uma forma de confundir os espíritos malignos. As pegadinhas no Souling datam de 1736 na Escócia e na Irlanda, e isso levou o Souling a ser apelidado de Noite das Travessuras. Controversa em torno das práticas modernas de Halloween Muitas das práticas modernas para o Halloween datam do século XIX na Inglaterra e na América do Norte. A adivinhação tradicionalmente desempenha um papel importante nas celebrações. Os jogos eram realizados com a intenção de adivinhar o futuro. Nozes e frutas em jogos de comer e beber, e bolos de alma eram preparados. Perto do Halloween, as abóboras são escavadas e rostos assustadores são esculpidos nelas, criando lanternas de abóbora. As velas são então acesas dentro das abóboras, criando lanternas sinistras e servindo como sinais de que uma família celebra o Halloween. Hoje em dia, as abóboras são usadas com frequência, pois são mais fáceis de esculpir em um símbolo da colheita, mas as lanternas originais na Irlanda e na Escócia eram esculpidas em nabos. Essas lanternas de nabo eram usadas para espantar os maus espíritos com disfarces e eram um tema do conto popular cristão irlandês de Jack, uma alma errante a quem foi negada a entrada no céu e no inferno. Observar o Halloween traz polêmica. Algumas religiões desencorajam a participação, sugerindo que isso banaliza o Samhain, tem associações satânicas ou é uma homenagem inadequada ao paganismo ou ao ocultismo. No entanto, as práticas modernas fortemente influenciadas pela comercialização e cultura popular diferem consideravelmente das antigas tradições de Samhain e All 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 Spiv. Ainda assim, a história é clara, quando você acende uma lanterna de abóbora e ilumina a estação do anoitecer, você está dando continuidade a uma tradição milenar que une culturas ao redor do mundo e reafirma a tradição de conexão com os entes queridos já falecidos. Três famosos fantasmas históricos. Um dos avistamentos de fantasmas relatados com mais frequência na Inglaterra data do século XVI. Ana Bolena, a segunda esposa do rei Henrique VIII e mãe da rainha Elizabeth I, foi executada na Torre de Londres em maio de 1536, após ser acusada de bruxaria, traição, incesto e adultério. Avistamentos do fantasma de Bolena foram relatados na Torre, bem como em vários outros locais, incluindo a casa de sua infância, o castelo de Ever, em Kent. A rica tradição americana de fantasmas históricos começa com um de seus mais ilustres pais fundadores, Benjamin Franklin. Começando no final do século XIX, o fantasma de Franklin foi visto perto da Biblioteca da American Philosophical Society na Filadélfia. Pensilvânia. Alguns relatos afirmam que a estátua de Franklin em frente à sociedade ganha vida e dança nas ruas. Embora muitos avistamentos de fantasmas tenham sido relatados na Casa Branca em Washington, ao longo dos anos, talvez nenhuma figura política tenha feito uma aparição tão frequente na vida após a morte como Abraham Lincoln, o 16º presidente da nação, que foi morto por uma bala assassina em abril de 1865. Lincoln teria sido visto vagando perto do antigo prédio do Capitólio de Springfield, bem como seus escritórios de advocacia nas proximidades. Na Casa Branca, todos, desde primeiras damas a rainhas e primeiros ministros, relataram ter visto o fantasma ao sentir a presença dele. Principalmente durante a administração de Franklin Roosevelt, outro presidente que guiou o país em um momento de grande convulsão ideia. Também temos o Dia dos Mortos, que é um evento solene, mas o famoso feriado do México é, na verdade, uma comemoração animada para os que partiram. As festividades em todo o país, que incluem um grande desfile na cidade do México, normalmente começam na noite de 31 de outubro com famílias fazendo vigílias nos túmulos. A tradição mexicana diz que nos dias 1 e 2 de novembro, os mortos despertam para se reconectar e comemorar com sua família e amigos vivos. Dado o momento, pode ser tentador equiparar o Dia dos Mortos ao Halloween. Mas os dois feriados expressam crenças fundamentalmente diferentes. Enquanto o Halloween tem suas origens nas tradições pagãs e cristãs, o Dia dos Mortos tem raízes indígenas como uma celebração da deusa Azteca da Morte. O Dia dos Mortos remonta aos povos nativos do centro e do sul do México. Quando os espanhóis chegaram ao centro do México, 500 anos atrás, a região tinha milhões de habitantes indígenas. Os conquistadores basicamente os caracterizaram como aztecas porque, na época, eles estavam unidos sobre o expansivo Império Azteca. De acordo com os registros do período colonial, o Império Azteca foi formado em 1427 d.C., apenas cerca de um século antes da chegada dos espanhóis. Mas a celebração que os mexicanos agora chamam de Dia de los Muertos, quase certamente existiu muitos séculos antes, talvez se originando com o povo tolteca do México central. Em qualquer caso, na época em que os conquistadores espanhóis invadiram em 1519, os aztecas reconheceram um amplo panteão de deuses, que incluía uma deusa da Morte e o submundo chamada Mixtecaciuaco. Ela foi celebrada durante todo o nono mês do calendário azteca, um mês de 20 dias que correspondia aproximadamente ao final de julho e início de agosto. A mitologia azteca conta que Mixtecaciuaco foi sacrificada quando o bebê e magicamente cresceu até a idade adulta no submundo, onde se casou. Com seu marido, ela presidia o submundo. Mixtecaciuaco, que geralmente é retratado com a pele esfolada e uma mandíbula esquelética aberta, estava relacionado à morte e à ressurreição. De acordo com um mito, Mixtecaciuaco e seu marido coletaram ossos para que pudessem ser devolvidos à terra dos vivos e restaurados pelos deuses. Os aztecas apaziguaram esses temíveis deuses do submundo enterrando seus mortos com comida e objetos preciosos. Arqueólogos e historiadores sabem relativamente pouco sobre os detalhes da celebração de um mês de Mixtecaciuaco, mas dizem que provavelmente envolveu a queima de incenso, música e dança e sacrifício de sangue, práticas habituais em muitos rituais aztecas. Os invasores espanhóis do México eram católicos e trabalharam muito para evangelizar os povos nativos. Para eliminar as crenças indígenas remanescentes, eles demoliram templos religiosos, queimaram ídolos indígenas e destruíram livros aztecas. Mas os povos indígenas no México, como em todas as Américas, resistiram aos esforços espanhóis para erradicar sua cultura. Em vez disso, muitas vezes misturaram suas próprias práticas religiosas e culturais com aquelas impostas a eles pelos espanhóis. Talvez o símbolo mais conhecido da mistura étnica e cultural que define o México moderno seja a Virgem de Guadalupe, uma Virgem Maria exclusivamente mexicana. Muitos católicos mexicanos acreditam que em 1531 a Virgem apareceu a Juan Diego, um fazendeiro mexicano indígena, e em sua língua nativa, o Nauato, disse-lhe para construir um santuário para ela. Hoje, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe na cidade do México está entre os locais sagrados mais visitados do mundo. O Dia dos Mortos é quase certamente um caso semelhante de culturas mescladas. Os conquistadores espanhóis enfrentaram dificuldade em convencer os povos nativos a desistir de seus rituais em homenagem à Deusa da Morte Mixtecassiwap. O acordo foi mover essas festividades indígenas do final de julho, para o início de novembro para corresponder à observância cristã de três dias da véspera de todos os santos, dia de todos os santos e dia de finados. Com essa mudança, o feriado foi nominalmente conectado ao catolicismo. Mas muitas práticas e crenças associadas à adoração dos mortos permaneceram profundamente indígenas. O uso de malmiqueres mexicanos para adornar altares e túmulos no Dia dos Mortos provavelmente tem origens indígenas. Chamado de cempazucho pelos aztecas, o vibrante calêndula mexicano cresce durante o outono. Segundo o mito, o cheiro doce dessas flores desperta os mortos. Os santuários elaboradamente decorados para entes queridos falecidos, que geralmente contém oferendas pelos mortos, também podem ter origens pré-hispânicas. Muitos povos indígenas da Mesoamérica tinham altares em suas casas ou pátios. Eles eram usados para realizar rituais domésticos, adorar deuses e se comunicar com os ancestrais. Os ossos, crânios e esqueletos que são tão icônicos do Dia dos Mortos são fundamentalmente indígenas também. Muitos deuses aztecas foram descritos como esqueléticos. Outras divindades usavam ossos como roupas ou joias. Os aztecas, que se engajavam em rituais de sacrifício humano, até usavam ossos humanos para fazer instrumentos musicais. Tenotitla, a capital azteca, tinha um grande suporte para ossos, chamado Tsompantli, que armazenava milhares de crânios humanos. E quando os plebeus aztecas enterraram familiares falecidos sob suas próprias casas para mantê-los por perto, Mixtecaciuac se tornou o guardião formidável de seus ossos. Esse é um bom motivo, diriam os aztecas, para celebrar essa deusa da morte com pães, flores e uma festa de três dias. Hoje, o Halloween se tornou uma indústria multimilionária. Vendas de doces, fantasias, decorações, parques temáticos sazonais, especiais anuais de televisão e estreias de filmes de terror em outubro são algumas das muitas maneiras pelas quais os norte-americanos gastam seu dinheiro nas férias. Mas o Halloween passou a significar muitas coisas para muitas pessoas. Os católicos romanos e muitos protestantes tradicionais, por exemplo, continuam a observar o dia de todos os santos por seu significado espiritual. Na igreja católica é considerado um dia sagrado de obrigação, quando as pessoas são obrigadas a ir à missa. O dia de finados é comemorado logo em seguida. Na verdade, todo o mês de novembro é reservado para orar pelos mortos. Por outro lado, algumas pessoas rejeitam o Halloween por causa de suas origens pagãs e sua associação com bruxaria e o diabo. Outros o veem como muito comercial ou principalmente para crianças. No entanto, quer as pessoas o vejam como um feriado infantil, um ritual sagrado, um festival da colheita, uma noite de travessuras, uma festa adulta sofisticada ou uma forma de ganhar dinheiro. O Halloween se tornou parte integrante da cultura norte-americana e no passar dos anos de comemoração tem se espalhado por todo o mundo. Esperamos que tenham gostado pessoal. Se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal, convidamos a se inscreverem, e ativar o sininho das notificações para não perderem mais nenhum de nossos vídeos. Deixamos uma super playlist no canto esquerdo do vídeo para vocês. A todos um grande abraço, e até o próximo vídeo.